Música São da chegada do Iago que vai para a cobrança Faz o levantamento, a bola viaja para o meio e dá o gol GOOOOOOOL O Matheus Silva Empata em Governador Valadares Vinha fazendo pressão no início do segundo tempo No cruzamento perfeito do Iago O Matheus desviou, o Camilato saiu mal, estava vendido Empata o jogo, o Democrata em Governador Valadares Tudo igual Um para o Democrata, um para o Vitória, Jairo Peçanha Está na hora, vão crescer galera Tem falta no meio de campo, está lá o nosso camisa 21 Está lá o Luan, Luan está na cobrança, será que ele manda a braba? Levantamento na área, testada para o gol GOOOOOOOL Olha o gol, isso aqui é futebol GOOOOOOOL Iago para a bola, perna direita Olha ela viajando, subiu de cabeça Pro gol, pro gol, pro gol GOOOOOOOL Pedro Campos manda os atletas para o aquecimento Iago para a bola, perna direita Olha ela viajando, subiu de cabeça Pro gol, pro gol, pro gol GOOOOOOOL Everton tocou um pouquinho mais atrás Aí o Minho briga, toca curtinha Everton, sai jogando mal Confiança, dominou Matheus, Matheus desviou GOOOOOOOL Galera no ar, galera mandando Daqui a pouco o Vides no ar Iago, bola para dentro da área Pro gol, pro gol, pro gol GOOOOOOOL 3 a 0, Sergipe para cima do tricolor Olha o replay do lance, olha o replay do lance Olha o replay do lance O lateral que é o Samuel Balbino Recebendo Para o Ellington Vai embora, o Ellington conduz Leva, busca, pede a presença de alguém Vai no fundo, o Ellington perdeu A bola vai ficando com o Gabriel Tem 1 a 1 e ganhou de 1 a 0 Jeremias Já tocando para trás Buscando a chegada de alguém Pediu falta o Guaraná Chega Por baixo agora Mas aí o fechadinha A bola sobrou Ajeitou Tentou levar para bater Demorou ali Marquinhos do Sul Não pegou na bola do jeito que ele queria E perdeu Ítalo Recebe de volta pela esquerda Tem opção mais à frente Trabalho Santa Cruz É ligeiro dente Para o baixo corte foi providencial E o contra-ataque da Pantera Vai lá Jota Olha o craque vem no contra-ataque O baixinho está dando uma canseira Jeremias Limpou Chegou Pediu falta o árbitro Segue o jogo Vai nessa Vem Camisa 7 O Dolem Série Goiás A bola vai ficando Assim acertou tudo Então vamos lá Saiu Rafael Entrou Cal One 16 O jogo é bom Vai para a área Paganelli Matheus Vira jogo Agora para Adailson Tem espaço Adailson Vai bater na bola O camisa 10 Gabriel Correia Autorizou Bateu o primeiro pau Subiu de cabeça O Matheus Silva Cabeça na bola Ela sai O Jota Silva Ô Júnior O detalhe É que o técnico Técnico Silvio Criciúma Fez 5 Atenção galera Vira jogo Deixou para a Ferrari Cruzou na área Falhou as águas Olha a batida Do gol Passa muito perto Quase ele faz o gol contra Danilo Quase Quase Lá vem bola na área de novo Cruzamento para a área Subiu de cabeça Pega o goleiro O Marcão É perigo contra o Galo Autoriza André Castro Atenção Bateu Viajou De cabeça Na trave E era o Matheus Que perigo Mas é importante ter um 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 dos volantes Gabriel vai bater Jogou para a área Era o perigo Subiu de cabeça Na trave Vai Júlio Ferrari Um corte para dentro Boa bola Por baixo do Vinícius Com o Vinícius Tocando para o Bruno Chama a bola para o Cauã Toque do Nicolas Para o Cauã Está aberto aqui na esquerda Vai levando na linha de fundo Cruzou para a área Chega a zaga William Goiano Toca nela Afasta Adaílson Roubou Divide de bola Lateral favorecendo Ao Ferrugem O Nunes está pedindo Cruzou para a área Olha o perigo Passa por todo mundo Perdeu O Valencia ganha Matheus Silva Tocando bola Para a chegada Do Adaílson Limpou Tocou Legal Vai fazer Matheus Grande defesa Do goleirão Mercados A bola vai ficando Com o Goianese A bola longa Adaílson Muito bem até o momento Marcão deu de cabeça Vidalete sofreu falta O árbitro dá vantagem Olha o bolão Chegada para o Adaílson Agora está aberto Lá vai o Adaílson GB Aí Matheusinho Serviu bem O Matheus Silva Que encontrou o Pablinho Ele entra na área A defesa cortou Mauro Sobra Para o gol Vai sobrar Em cima da defesa Sai jogando o Zé Ricardo Comeu Trouxe para o pé Canhoto Abriu na direita Alisson pintou O gol Vai bater Cruzado Bateu para trás Chegou a defesa Afastando o Garoni Que chance hein Garoni Ebrou o camisão Zizá cruzou para a área Chega a zaga Para cortar Olha o perigo do pênalti Tirou o pé ali o Gabriel Rapaz Se ele divide O cara cai É pênalti Que foi falta O árbitro diz que não Olha o camisão João Araújo Fintou na primeira Na segunda Mas o ataque deles também E a imagem de frente Que são as duas lâmpadas Do lado Norte-Sul E do lado Do Lé Xoieti Aqui foi trocado Do Norte-Sul Vai no fundo Se chegar é perigo Chegou Cruzou Partiu Juan Levantou Bola viva Sobe a defesa Corta É o primeiro escanteio do jogo Jogando o Matheus Silva Passe errado Já recupera o Santo André Todos com 11 minutos Ficou Verde Teste Ó Dominada pelo time mineiro Tenta jogar Tentar colocar no chão ali E sair jogando O time de Minas Igor Lemos Faz o drible Abre bem Na esquerda Vem contra-ataque Vem aí o Democrata Cruzamento Pra área O toque de cabeça Acertou Normalmente crônico Vem o Ilviana Vem Santo André Dentro da área Chance do gol Rolou Atrás da batida Corta a zaga Deu rebote Agora é bom pro Santo André E a quantidade de energia Que vai vir de vitória Pra Santo André Pra essas rodovias aí Do pensamento Agora vai ser uma loucura Eu acho que tem Eu acho que tem Matou a charada Agora eu entendi Matheus Silva Tenta as calcante Nove pontos de vantagem Pro quinto colocado Cobrança fechada Dida A bola tá viva ainda A zaga afastou Pedindo um toque na mão O Nael arriscou E o Dida Defendeu mais uma Watson subiu Pra afastar Iago vai tentar Mais uma vez Tem atrás A possibilidade Do Matheus Silva Botou na área De Tá à procura Do segundo gol E manter a invencibilidade Atenção Jogou pra área No perigo Passou Na trave Rapaz Vai se articulando Santa Cruz No ataque Também com Ião Oliveira Anderson Paulista Ião Oliveira Aí o Gabriel Cardoso Não tem o domínio Depois Luta com a defesa É O